5, 4, 3, 2, 1, vai! E direita 3, e esquerda 6 sobre alto. 60, mantém a direita sobre alto, e direita 3 longa, e esquerda 2, não cortar, fecha estreita. E direita 6, e esquerda 6 longa, para salto. E direita 3, e esquerda 6 longa, para salto. E esquerda sobre 50, cautela, direita 2, lenta, muito longa, fecha. 50, esquerda 4 longa, fecha para 3, abre pelo meio sobre salto possível, 50. Cautela, direita 2 longa, fecha. E esquerda 5, 120 sobre lombas. Direita 5, extra longa, cautela, fecha para 2, estreita. E esquerda 4, mantém a direita e esquerda. Esquerda, flat, 50 sobre lombas. Direita 4, fecha, não cortar. Esquerda 4, abre, 200 sobre lombas. Esquerda 2, não cortar. 60. Direita 4, abre, 70. Mantenha a esquerda sobre alto e esquerda 6. E direita 4, abre sobre alto, 80. Salto e direita 5, muito longa, abre, 50. Alto, lento, esquerda 2 longa, fecha. 80. Direita 5, fecha, direita 3, escondida longa, abre, 60. Esquerda 3, fecha para 2. 50. Mantenha a esquerda sobre salto, direita 6. E esquerda 3, abre para 6 longa, sobre alto, lento, 40. Direita 8, direita, gancho longo, escondido. 50 Esquerda 4, 80 Esquerda 6, e direita 6, não cortar E esquerda 6, sem Não cortar Esquerda 6, direita 6, 80 Direita 3, escondida, fecha Esquerda 2, fecha E direita 6, longa, fecha Para 5, e esquerda 5, estreita E direita 6, lenta, sobre alto 30, curva esquerda 2, fecha Sim Esquerda 6, sobre alto Salto extra, extra longo Após junção, 80 Alto, e não cortar Direita 5, e esquerda 6, 30 Curva não cortar, direita 4 Esquerda 5, abre 30 Esquerda 6, lenta, sobre alto E salto longo, fecha Para 3 E direita 1, fecha 40 Esquerda, cancho aberto E direita 2, fecha 2, abre 100 Mantenha a esquerda Sobre salto 100 Esquerda 6, longa, fecha Sobre alto E direita 5, sobre alto E direita 5, sobre alto Não cortar 120 Direita 6, sobre alto E esquerda 5, não cortar Por 2 E direita 2, sem E direita 3, abre Esquerda 6, abre 100 Sobre alto E salto Roupa. Surpreche a entrada e direita 3 e parmata. Essa etapa foi difícil, mas pareceu ser rápida.